Vamos lá! Ei, Goiás! Mete sua boca! Que me deixe atrapalhar Corra o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer É na dor da mão Oh, oh, oh Só tem uma... ... 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 Não sei quem tá fazendo... Não, tem vergonha Bota um beijinho pra mim Tá bom Bota um beijinho pra mim Tá bom Bota um beijinho pra mim Vou me voltar, vou me voltar Vou me voltar Hoje eu vou cair na noite Eu quero namorar Deixar uma peia Duas eu vou pegar 10 Te cansei de ser santinha Me trecei de seriel Vou me voltar, vou me voltar E aí gatinha Quer dar uma voltinha no meu Fusca? Eu tô de Fusca 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 E faço questão de dizer O dinheiro não importa O que eu quero é viver Vou pro samba eu vou de Fusca Vou pro baile eu vou de Fusca Vou pra praia eu vou de Fusca Ah não ouvir, tô maluca E aí gatinha, quer dar uma voltinha no meu fusca? Voltinha, fusca de fusca de fusca Luz um puxinho Fusca de fusca de foda